Oi, pessoal! Então, vamos lá para mais uma aula aqui de cálculo 1. A aula de hoje é sobre taxas relacionadas e funções hiperbólicas, e é baseado nas seções 3.9 e 3.11 do livro do Stuart. Bem, o que são taxas relacionadas? Às vezes, nós temos situações em que é mais fácil medir uma quantidade, mas a gente está interessado na taxa de variação de outra quantidade, e essas duas quantidades estão relacionadas. E é possível, medindo uma, é possível calcular a outra que a gente tem, de fato, interesse. Então, a aula de hoje vai ser uma série de exemplos de taxas relacionadas e desses cálculos. O primeiro exemplo que a gente quer considerar é de ar sendo bombeado para dentro de um balão que vamos tomar como sendo esférico. Então, temos um balão esférico e temos ar entrando dentro do balão a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. A pergunta que a gente está interessado é quão rápido que o raio cresce quando o diâmetro é 50 centímetros. É muito difícil de medir isso através de um experimento. A questão da taxa de variação do raio ou até como o raio está variando, como o raio está crescendo. Quer dizer, a função raio como função do tempo. Mas é relativamente fácil da gente medir o volume. Então, vamos olhar este problema agora como taxas relacionadas. Então, vejamos. O volume de uma esfera de raio R é V igual a 4 terços de πr³. É dado do problema que V' de T é 100 centímetros cúbicos por segundo, porque essa é a taxa com que o ar está entrando dentro do balão esférico. Então, se o ar está entrando dentro do balão esférico, é que o volume do balão esférico está mudando e mudando a essa taxa, a taxa de entrada do ar. Então, pela regra da cadeia, a derivada de V' de T, de V, é 4 terços de π vezes a derivada do R³. Então, é 4 terços de π, 3R², R' de T. Portanto, R' de T, igualando essa quantidade toda a 100, R' de T, então, é 100 dividido por 4 terços de π vezes 3R². Os três cancelam. Então, você tem 100 dividido por 4π, que é igual a 25 sobre π. Então, R' de T é 25 sobre π, R² de T. Bom, é dado do problema que o instante em que a gente está interessado é um instante em que o diâmetro é igual a 50 centímetros, mas o diâmetro é o dobro do raio. Portanto, o raio no tempo T estrela, que eu não sei qual é e não é relevante para essa conta, o raio vai ser 25 centímetros. Portanto, R' de T estrela, a taxa de variação do raio, nesse instante, é 25 sobre π vezes 25², que é igual a 1 sobre 25π centímetros por segundo. O segundo exemplo que eu quero considerar é o seguinte. Suponha que eu tenha uma escada de 5 metros apoiada contra uma parede, como no desenho. E ela começa a deslizar. Digamos que o chão esteja meio escorregadinho e ela começa a deslizar. Então, ela inicialmente está assim e aí ela vai deslizando ao longo da parede. Eu desenhei aqui essa escada num tempo futuro, mas a parede continua exatamente no mesmo lugar. Ou seja, essa altura vai descer e ao mesmo tempo que a base vai se mover para a direita. Se a base estiver escorregando para a direita a taxa de 1 metro por segundo, a pergunta que se coloca, a pergunta de interesse é quão rápido que a outra extremidade da escada está escorregando para baixo, está deslizando para baixo. Isso é o mesmo que perguntar qual é o valor de menos y' de t. E o instante de interesse é quando a base estiver exatamente a 3 metros da parede. Então, dados do problema, x' de t é 1 metro por segundo e a pergunta de interesse é menos y' de t quando x é igual a 3 metros. Então, nós temos uma relação que vale para todos os instantes de tempo. O tamanho da escada não muda. Ou seja, x² de t mais y² de t é sempre igual a 25. Então, pela regra da cadeia, derivando implicitamente, eu descubro que 2x de t vezes x' de t mais 2y de t vezes y' de t é igual a zero. de onde eu tiro que y' é menos x' sobre y. Bom, é dado que x' é igual a 1. Então, y' de fato vai ser igual a menos x sobre y. A unidade é metro por segundo porque o metro do x e o metro do y cancelam. Então, sobra apenas a unidade do x' que é metro por segundo. No tempo t estrela, x de t é 3 metros. Logo, y' de t, que tem que continuar satisfazendo a equação x² mais y² igual a 25, vai ser a raiz de 25 menos 9 em metros, que é 4 metros. Veja que é a raiz positiva, porque essa escada não vai para baixo do chão. portanto, y' de t vai ser igual a menos 3 quartos de metros por segundo. Mas eu não estou interessada no valor de y' de t. Eu estou interessada na rapidez. E a rapidez é menos y' de t, que é 3 quartos de metro por segundo. Veremos mais exemplos de taxas relacionadas ao longo da aula da parte 2. Então, agora eu vou passar a discutir um pouquinho funções hiperbólicas. Conteúdo da seção 3.11. Esse aqui, taxas relacionadas, era o conteúdo da seção 3.9. Certas combinações de exponenciais aparecem suficientemente, frequentemente, em aplicações de matemática que ganham nomes especiais, ganham status próprio. Então, especificamente, essas combinações são e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 e e elevado a x mais e a menos x sobre 2. E elas ganham os nomes de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Isso aqui tem uma analogia muito forte com o seno de x e o cosseno de x, as funções trigonométricas básicas, que não é óbvio. Por quê? O seno de x e o cosseno de x, na verdade, também tem uma maneira de expressá-los usando funções exponenciais, só que são exponenciais complexas. Então, foge ao escopo do curso de cálculo 1, mas é bom saber que, de fato, essa analogia não é simplesmente porque essas combinações aparecem em aplicações. Bem, de novo, puxando a analogia com as funções trigonométricas, a gente define a tangente hiperbólica de x como seno hiperbólico dividido pelo cosseno hiperbólico, com a tangente de x, analogamente, cosseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, a secante e a consecante hiperbólicas, em analogia com a secante e a consecante das funções trigonométricas. A relação fundamental da trigonometria diz que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Para funções hiperbólicas, temos, se a gente calcular o quadrado do cosseno hiperbólico de x, isso é o quadrado do e elevado a x, mais e a menos x sobre 2, que é igual a e elevado a 2x, mais e a menos 2x, mais 2 vezes 1 pelo outro, e 2 vezes e elevado a x vezes e a menos x sobre 4. Mas e elevado a x vezes e elevado a menos x é e elevado a zero, porque você soma os expoentes. E e elevado a zero é igual a 1. Então, você ganha e elevado a 2x, mais e a menos 2x, mais 2 sobre 4. O que muda com o cosseno hiperbólico é que, ao invés de você estar somando e a x com e a menos x, você subtraia e a x menos e a menos x. Então, tudo é igual, exceto esse sinal aqui, que vira menos. Portanto, você tem que o quadrado do cosseno hiperbólico é e elevado a 2x, mais e a menos 2x, menos 2 sobre 4. Quando você subtrai isso disso, você ganha que os e elevado a 2x se cancelam, o e a menos 2x também cancela, porque é esse menos esse, e você fica com 2 menos menos 2, 2 menos menos 2, tudo se dividido por 4. Isso é igual a 1. Portanto, a relação fundamental das funções hiperbólicas é que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. E quanto a derivadas? Aqui também tem o que parece ser uma coincidência. Se você calcula a derivada do cosseno hiperbólico, se a derivada de e elevado a x menos e a menos x sobre 2 e e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, quando você deriva, dá e elevado a x mais e a menos x sobre 2, porque no caso a derivada do menos e a menos x, você tem que usar a regra da cadeia. É a derivada da função de fora, que é exponencial, é ela mesma, aplicada da função de dentro, que é menos x, depois a derivada do menos x, que é menos 1. Então, você ganha com isso, que a derivada do cosseno hiperbólico é exatamente o cosseno hiperbólico de x. Por outro lado, se você deriva o cosseno hiperbólico, você ganha e elevado a x mais e a menos x sobre 2 linha, e aqui, de novo, a derivada do e a menos x é menos e a menos x. Só que agora você tem o sinal de mais, então não cancela. Então, fica e a x menos e a menos x sobre 2, que é o seno hiperbólico. Lembra que a derivada do seno, a função trigonométrica usual, a derivada do seno de x é o cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então, as funções hiperbólicas satisfazem essa outra regra de diferenciação, que, sob certo aspecto, é mais fácil de lembrar. Bem, análogamente, você pode calcular as derivadas da tangente hiperbólica, da contangente hiperbólica, da secante hiperbólica e da consecante hiperbólica e de suas funções inversas. Todas essas funções têm funções inversas também. Essas funções hiperbólicas, elas ocorrem uma aplicação extremamente importante em que elas ocorrem, é na descrição do perfil de ondas solitárias em canais rasos, em canais de águas rasas. Então, isso realmente acontece, ocorre visualizável em aplicações. Bom, pessoal, mais exemplos de taxas relacionadas e mais exercícios sobre funções hiperbólicas veremos na parte 2 da aula da atividade síncrona. Bom, até daqui a pouco.